Olá, meu nome é Amanda Mileu, eu sou repórter de saúde da Gazeta do Povo e este é mais um boletim sobre o novo coronavírus. Aqui você encontra informações de qualidade, sem alarde, para você compartilhar com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. Bom, como vocês devem ter reparado, Atrás de Mim não é a redação da Gazeta do Povo. A Gazeta, assim como outras empresas, adotou o método home office para os seus funcionários. Os próximos boletins sobre o novo coronavírus que você vir, este será o cenário que você verá. Pesquisadores do mundo inteiro estão buscando remédios que possam combater a Covid-19. E uma medicação antiga, usada há décadas contra a malária, artrite reumatoide e outras doenças reumáticas, parece ter tido resultados muito positivos contra o novo coronavírus. Trata-se da hidroxocloroquina. E embora os resultados preliminares tenham demonstrado esses aspectos positivos, ela ainda não foi liberada pelas agências reguladoras para ser usada por pacientes que tenham tido contato com o novo coronavírus e tenham desenvolvido a doença. E o que isso significa na prática? Se você não tem a indicação médica, seu médico não te passou a receita para você comprar essa substância nas farmácias, não compre. Deixe para que as pessoas que realmente precisam dela, que elas adquiram esse medicamento. Só assim você vai conseguir proteger essas pessoas que precisam realmente dessa medicação, porque afinal essa substância não age de forma preventiva. Ou seja, ela não vai te prevenir de entrar em contato ou desenvolver a Covid-19 ou entrar em contato com o novo coronavírus. É importante que você mantenha para isso as recomendações da OMS, que é higienizar bem as mãos, manter a distância social, não sair de casa só quando for extremamente necessário e tossir utilizando a higiene da tosse de espio, colocando a mão na frente. Só assim você vai de verdade se proteger com relação ao novo coronavírus. Tchau.